Histórias, convívio, uma prosa boa Eu viria, eu viria Quem vem a sua casa vai compartilhar Da sinceridade, da amizade A disposta a aprender, alegre ensinar Eu viria, eu viria, eu viria Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Ó, vou fazer aquele molhinho esperto pra mim colocar as minhas porpetas Dando uma fritadinha no bacon, na linguiçinha seca e na cebola Vou até colocar mais um pouquinho de cebola Depois que estiver bem fritinho, vou colocar o meu molhinho Porque as minhas porpetinhas, elas estão assando no micro-ondas Já estão prontinhas pra colocar no molho Depois que o molho apurar, né? Coloquei mais um pouquinho de cebola e aquele alinho triturado E agora eu vou colocar aquele temperinho que eu costumo fazer Prontinho, já jogui o temperinho Com aquela pimentinha defumada, tudo bem trituradinho Vou mexer e vou colocar o molho pra apurar Coloquei uns pedacinhos de torresmo Pra dar um sabor delicioso no nosso molhinho das nossas porpetas Mais um pedacinho de torresmo Agora eu vou colocar o molho Enquanto as nossas porpetinhas Tá assando no micro-ondas Sem gordura Coloquei duas colheres daquela nossa gordurinha de porco De ontem, do torresmo Agora já tá na hora de colocar o molho E deixar frigir, né? Nossa, mas vai ficar uma delícia essas porpetas As nossas porpetinhas tá aqui, ó Eu acho que eu vou virar elas Pra também assar do outro lado, né? Enquanto o nosso molho vai apurando Eu vou virar todas elas e colocar de novo no micro-ondas Mais uns 3, 4 minutos Virei elas ao contrário Tá meio feio assim o formato dela Mas vai no molho, né? E coloquei as outras mais 4 minutos Agora eu vou colocar essas também mais 4 minutos Pra poder assar bem Pra gente colocar no nosso molho Uns falam porpeta Outros falam almôndega, né? Cada um fala de um jeito Aqui eu já assei dos dois lados Agora eu coloquei aquela outra Olha, tá saindo até fumaça, tá vendo? Mas vai ficar uma delícia Eu acho que eu vou ter que acomodar elas numa panela maior Eu não contei não, mas acho que deu mais de 15 Então eu vou pegar uma panela maior E vou transferir elas pra panela maior Nossa, quase que eu acertei Eu falei 15, né? 16, ó Agora já acomodei elas aqui Agora eu vou jogar o molho Que está aqui apurando por cima delas Aí vai ficar bom o negócio Porque elas vão ter espaço Pra cozinhar Porque essa panela é maior Então eu acomodei elas aqui, ó Quase que eu acertei, hein? Agora eu vou tirar o molho daqui E vou colocar nessa panela maior Aí vai agregar bem o sabor dos temperos Vai ficar bem melhor Melhor, olha aqui, ó Nosso bacon, nossa linguiçinha E nossos pedacinhos de torresmo Aqui no nosso molho Agora eu vou deixar apurar Já está cozida as porpetas Que eu cozinhei no micro-ondas Por muitos minutos Acho que uns 10 minutos, eu acho que foi Elas estão bem cozidas dos dois lados Agora eu resolvi fazer um molho bem incrementado E colocar elas aqui Agora eu vou deixar elas apurar um pouquinho Vai ficar uma delícia, pessoal Aí eu vou fazer o prato do Miguel Com a couve-flor que ele gosta Arroz maravilhoso Um arroz bem caprichado Com esse molho e as porpetinhas Olha que delícia Olha que delícia O nosso molho já apurando Eu não quero mexer muito Porque ela já não ficou no formato Muito bem redondinho Não sei se é porque estava muito úmida Eu coloquei um ovo Coloquei uns pedaços de pão também Para tirar a umidade Mesmo assim elas estavam bem molinhas A carne, né? Acho que é devido aos temperos Então eu não quero ficar mexendo muito Para elas não desmancharem, na verdade Porque tem muito porpeto Eu falei 15, tem 16 porpeto Mais um pouquinho acertado E ainda tem um molhete ali, ó Que sobrou de de manhã Não sei o que ele vai querer comer, não Porque ele é muito enjoado, Miguel Eu fiz a couve-flor frita que ele pediu Estou fazendo essas almôndegas Porpetinhas no molho Vou esquentar o arroz Tem esse omelete Tem torresmo, tem farofa Tem várias coisas, mas ele não come Tem salada de beterraba Ele não come, não adianta Então vou deixar apurando aqui mais um pouquinho, né? Porque eu falei com ele agora Tá com fome? Não, não quero comer nada Então, só mais tarde Eu acho que eu vou tirar, pessoal Já tá bem apurado o molho, ó Olha que delícia Já apurou bem, né? Eu tô com medo que elas começam a desmanchar Eu acho que já tá ótimo Já vou fazer o prato do Miguel E já vou mostrar o nosso prato Com as nossas porpetinhas Pronto pra vocês verem também Tudo bem? Olha nossas porpetinhas Sem o molho E agora com o molho Olha que delícia pessoal Eu sou suspeita em falar Porque eu amo torresmo, né? Esses pedacinhos aqui, ó É tudo torresmo que eu piquei E coloquei junto Pra cozinhar no molho Entendeu? Aí você coloca seus temperos Aí você coloca Aquela pimenta defumada Deliciosa que eu trouxe lá da roça Nossa, não tem quem resista, né pessoal? E ela deu 16,5 kg de carne moída Toda temperada Aí eu coloquei pra ajudar Um pãozinho úmido E coloquei também Todos os temperos Que tinha que colocar, né? E passei ela na farinha de rosca Eu não quis fritar Eu falei, não Eu já tinha colocado o ovo padaliga Também junto com o pão Eu não quis fritar Falei, vou assar ela no micro-ondas Aí é assim Acho que uns 10 minutos 5, 6 minutos de cada lado E aí eu já estava fazendo o molho Já purei ele bem Coloquei tudo que eu tinha vontade de colocar E tá aqui, ó Uns falam por peita Outros falam albúndega Outros falam bolinho de carne Ah, cada um fala do jeito que quer, né pessoal? Agora sim eu vou fazer o prato dele Nossa, deu muito 16 Só pra mim e pra ele? Meu Deus Eu acho que vou até O que sobrar vou até congelar, viu? Eu gosto sempre de ter alguma coisa congelada É bom ter, né? A gente nunca sabe Às vezes você não tá afim de fazer nenhuma mistura Aí você tira É só descongelar e fazer Então é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui, ó Que delícia Ou com molho ou sem molho Aí vem o gosto do freguês As nossas porpetinhas de carne moída Toda muito bem temperada Tchau, pessoal Um beijo Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Não se esqueça No YouTube é Elvirinha Na fanpage no Instagram É Elvirinha na cozinha, pessoal Olha aí que prato bonito e saboroso Tchau, pessoal Até o próximo vídeo, se Deus quiser Até o próximo encontro Ah, tá de repente por aí, né, pessoal? Tchau Tchau Tchau